E olha, mano, ele chocou já, velho, ele já chocou. Eu vou mostrar agora pra vocês o nosso dragão arco-íris no level 100. Então, gente, a gente basicamente vai fazer isso. A gente vai atacar o dragão nada imortal agora. Fala, levelers! Fala, Zé Eral. E sempre bem-vindos a mais um vídeo bom. No vídeo de hoje, cara, tá aqui pra vocês mais um vídeo. E mais um vídeo da nossa série Um Mestre de Dragões. E, bom, gente, antes de começar o vídeo, eu quero dar dois recadinhos rapidinhos pra vocês. Que um é que se você for, mano, inscrito novo aqui no canal, não se esquece já de se inscrever, de deixar o like e também de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo dessa série aqui que tá incrível e tá saindo todos os dias aqui no canal. E a segunda vez é que, mano, caso você queira me ajudar de alguma forma, né, a mais além do like e da sua inscrição, você pode se tornar membro aqui do canal. Que, gente, com apenas 5 reais, vocês terão acesso a um Discord exclusivo onde eu irei entrar, jogar com vocês, trocar sempre ideia. E assim você estará me ajudando e incentivando a gravar vídeo todos os dias aqui pra vocês, tá bom? Mas, gente, caso você não possa fazer isso, não tem problema. Só o seu like e a sua inscrição e a sua ativação de sininho já me ajuda muito. E, bom, gente, vocês viram aí, né, no último episódio, né, que saiu, o episódio 7, saiu ontem no canal, se você não viu, gente, vai lá ver antes que você assistisse aqui. Assiste ele lá e depois você volta pra cá, tá bom? Que a gente fez o quê? A gente conseguiu, então, a nossa picareta de toque suave que a gente tanto queria, né, que era pra gente pegar o gelo pra gente fazer a nossa incubadora de gelo, pra gente chocar diversos dragões. E a gente também foi ali naquele meteorito ali, ó, que tem bem ali na frente da dama, pra vocês verem ali a voltinha dele, né, ó, ele ali, ó, tá vendo? Já dá pra dar aqui pra vocês verem. E o que que a gente fez lá? A gente basicamente pegou esse ovo de dragão aqui da Galáxia, ó, o Galaxy Dragon, né, que é esse ovo de dragão aqui que ele tava ali dentro, ó. Então, agora a gente tem mais um ovo aí pra nossa coleção. E pra chocar esse ovo aqui, gente, a gente precisa da incubadora de gelo. Não só ele, né, a gente precisa da incubadora de gelo. Pra gente chocar o nosso dragão arco-íris, a nossa Light Fury, né, que é a fúria da luz, né, que esse daqui é um dos dragões mais... É o dragão mais sara que a gente tem, né, mano, o seuvo, que ele é muito top. A gente ainda quer ter o fúria da noite, porém, por enquanto, a gente só tem o fúria da luz, certo? Ó, a gente também precisa pra chocar o dragão Anubis, o Piterex também, esse daqui eu acho que é no de fogo, e o dragão Galáxia também na de gelo. Então, a gente tem, tipo assim, 7 ovos de dragão e só 2 são da incubadora de fogo, que é o que a gente tem bem ali, ó, não sei se vocês estão vendo. É, aqui não dá pra ver, mas eu vou mostrar pra vocês agora, gente. Que basicamente é a incubadora de fogo, essa daqui, ó, a gente... Mano, a gente literalmente só pode chocar 2 dragões nela, né? Eu decidi que a gente vai chocar primeiro o nosso ovo de dragão de arco-íris, porque a gente vai lá, gente, pegar a gelo pra gente fazer a nossa querida, né, incubadora de gelo. E por que eu vou chocar o dragão arco-íris primeiro? Porque, pra quem não sabe, quando a gente começa no modpack, a gente ganha uma bolsinha, e nessa bolsinha vem sempre um ovo de dragão, né, como se fosse o nosso dragão inicial. E o dragão que veio inicial pra gente foi o dragão arco-íris, um dragão que é muito raro de conseguir, muito forte, né? Vocês sabem disso aí, que a gente até batalhou com um no último vídeo aí. E, bom, como ele foi o primeiro que a gente ganha, gente, eu provavelmente vou chocar ele, então, primeiro, né, pra, mano, pra ser justo, né, e ter o nosso, como se fosse o nosso primeiro dragão realmente. Então, eu vou chamar aqui Gorameg, né, que é o nosso dragão que a gente tem, que foi o primeiro dragão que a gente teve, né, como a gente não tinha nenhum dragão de fogo, o primeiro dragão de fogo que a gente encontrou pela natureza aí em Ninho foi ele. Então, a gente, né, já domesticou e tudo mais. E esse aqui é o nosso dragão. E, bom, gente, o que eu vou fazer, então? Antes da gente, né, ir pegar o nosso dragão pra procurar, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma bússola, que é essa bússola aqui, ó, que é a Nature Compass, que a gente precisa, basicamente, desses itens. Então, a gente precisa de quatro mudas, né, quatro madeiras brutas e uma bússola, que é bem fácil de fazer isso aqui, a gente faz em um minutinho, só que pra isso a gente vai precisar das mudinhas aqui e tudo mais, né. Então, eu vou ter que ficar quebrando aqui as árvores, ó, já veio até uma, até a gente conseguir essas mudas, né. E, gente, então eu vou cortar aqui, né, e quando eu conseguir as mudas eu volto, porque provavelmente vocês não vão querer me ver podando uma árvore inteira, né. Pronto, a gente pegou, então, aqui as quatro negócios, né, a gente teve pegado aquela árvore ali porque não dropou todas dessa. E, então, a gente pegou, então, quatro madeiras, quatro dessas mudas de carvalho aqui, né, e agora a gente tem que, basicamente, fazer uma bússola. Então, já deixa eu pegar aqui isso e quatro ferros, eu acho que a gente tem, a gente não tem ferro aqui? Caraca, não, a gente tem ferro aqui sim, ó. Vamos pegar, então, quatro. Vamos vir aqui fazer a nossa bússolazinha comum, né, que é a bússola normal aí. Vamos vir aqui, ó, pegar, beleza, se fizer a minha bússola, eu vou até fazer, deixar um craft dela aqui, gente, pra gente não perder, né, caso a gente precise de alguma hora. Mano, porque eu nunca sei, velho, de verdade, esses mods, assim, eles são sempre estranhos, né, esses mods, e a gente sempre precisa de alguma coisinha do nada, né. Então, eu vou vir aqui agora fazer a nossa Nature Compass, e como é que essa Nature Compass funciona, vocês devem estar se perguntando. Basicamente, se eu clicar no botão direito nela aqui, gente, o que vai acontecer? Vai aparecer tudo isso aqui, e a gente pode, literalmente, escolher um bioma que a gente quer ir. Eu quero ir num de Ice Plains, não, Ice Plains Spikes, que eu acho que vai ser melhor, que vai ser esse daqui, ó. Então, eu clico nele, e ou eu posso teleportar, é, é, isso, eu clico nele duas vezes, então, eu vou pra lá, ó, ele mostra minhas coordenadas pra mim e tudo mais, e se a gente seguir ela aqui, que é, basicamente, aqui reto, a gente vai chegar lá no bioma de Ice Plains Spikes, né, que, na verdade, é aquele bioma de espinho, de gelo, né. Então, pra isso, a gente vai precisar do nosso dragão, a gente vai spawnar ele aqui agora, vamos esperar ele descer, né, porque, mano, é sempre assim, esse dragão sempre sai voando, e, basicamente, agora, a gente precisa ir pra lá, basicamente, porque lá vai ter o nosso bioma de gelo. Então, daqui a pouquinho, gente, não, na verdade, não, acho que vou conversando com vocês alguma coisa aqui, ó, e olha aqui, gente, ó, tem dois dragões arco-íris, um dragão ace, a gente tem esses dois ovos, né, esse dragão ace aqui, o dragão arco-íris, que é o que a gente vai chocar hoje, ó, cadê ele? Cadê ele? Ah, cadê o dragão? Ah, ele aqui, ó, esse aqui vai ser o dragão que a gente vai chocar hoje, e logo mais, gente, a gente vai ter todos esses, porque, pra quem não sabe, o objetivo da nossa série, o mestre de dragões, é a gente ter a maioria dos dragões possíveis, sim, eu quero ter quase todos os dragões, eu quero ter todos, na verdade, e, pra isso, eu queria também construir uma cidade, então, dois dos nossos objetivos é ter todos os dragões, coisa que eu não sei se a gente vai conseguir, eu vou fazer o máximo, e também construir meio que uma cidade, e, ó, olha, gente, o... o... o link que a gente veio aqui ontem, né, que foi o do Deep... é... Death Gripper, né, mano, a gente veio aqui e pegou um dragão ontem, se você não viu, mano, o vídeo de ontem, já tô falando, você tá perdendo, que o vídeo de ontem foi muito top, mas, então, gente, eu vou ir andando por aqui, e já já volto pra vocês, tá bom? Caraca, gente, olha aqui o que eu achei também, ó, acabei de dar o corte aqui, mano, e olha pra você ver, achei basicamente um ninho de dragão, velho, caraca, mano, olha só, pega... olha, mano, tem um dragão, e qual que é esse dragão aqui? Meteor... Iron Egg... Ah, esse aqui não é um ninho de dragão, não, gente, eu acho que... esse aqui não é... não tem nenhum ninho de dragão, esse aqui é um Iron Egg, esse aqui é basicamente... é um ovo que a gente faz pra gente fazer alguns crafts no Dragonfire, velho, mas, gente, isso aqui não é um ninho de dragão, não, mas, ó, a gente já tem, então, o gelo, então, a gente não vai precisar, basicamente, né, de ir lá nesse bioma de gelo pra gente pegar mais gelo, a gente pode pegar desse bioma aqui mesmo. Ó, pra gente pegar, então, a incubadora, que é essa aqui, a gente precisa de 8 gelos, então, a gente só pegar 8 gelos aqui, ó, com a nossa picareta, né, que é isso aqui, eu acho, é isso mesmo, eu vou pegar 16, porque eu quero fazer... é... como é que é o nome? Eu quero fazer a upgrade dela, eu quero deixar ela num level melhor do que ela já é, então, eu vou precisar de 16, esse daqui, né, não, esse aqui não, esse aqui é o gelo alguma coisa, que eu esqueci o nome, né, quem assiste vídeos 3, ele sabe, cara, eu esqueci o nome desse negócio aqui. E pronto, gente, então, agora a gente pode chamar o nosso dragão e voltar lá pra nossa casa bem rapidinho pra gente fazer essa incubadora. E que da hora, mano, que da hora, eu queria que tivesse um dragão aqui, porém, como não tem, não fazer o quê, né? E, gente, sério, caso vocês estejam gostando dessa série aqui, gente, que a gente já tá no oitavo episódio já, não se esqueça, gente, de comentar aqui o que você está gostando e também a gente me dá ideias de nome e de vídeos pra eu fazer aqui, gente. O nome, gente, dá sempre uma ideia de nome masculino e feminino pros dragões, né, pra caso venha macho ou caso venha fêmea e também, gente, comentem ideias de vídeos vocês gostariam que eu fizesse. Ah, eu gostaria que você tentasse procurar tal dragão, eu gostaria que você tentasse fazer tal construção que eu vou tentar fazer pra vocês, tá bom, gente? Porque essa série aqui eu quero que seja uma série que agrade a todos vocês. Caraca, que dragão é aquele ali? Ah, esse aqui é um dragão Might, mano. Esse dragão aqui é bem forte, então eu vou ficar um pouquinho longe dele. Mas, ó, já estamos chegando, então, aqui na nossa vila, né, bonitinho, mas estamos chegando aqui rapidão. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou chegar aqui primeiramente e já vou colocar esse gelo aqui nesse negócio aqui pra gente não perder esse craft caso um dia a gente precise, a gente já tenha. Então, olha, deixa eu pegar então aqui 16 gelos, né, certo? Vou pegar aqui 16 gelos. Ok, e o que mais a gente precisa? A gente precisa de balde de água. E aqui também a gente já tem o balde de água, então. Então a gente vai precisar de dois baldes de água aqui. Ok, fechou. Então agora a gente vai precisar fazer duas incubadoras, na verdade, né, vem cá, faz isso aqui. Faz duas incubadoras de gelo. Ok, aqui a gente já podia começar, né, a fazer nossos dragões, porém, não é isso aqui que eu quero. E o que a gente tem que fazer então, gente? Ó, a gente precisa então pegar essa incubadora, eu coloco ela aqui no chão, né, ó, ela é assim, mano, essa incubadora aqui ela é muito bonita, velho, sério, muito top mesmo. E o que a gente tem que fazer com a outra, ó? Basicamente a gente tem que vir aqui nesses upgraders e fazer esses upgraders aqui. Então a gente precisa de ferro, 8 ferros, a gente precisa de 8 dessas barrinhas azul aqui, a gente precisa de 8 ouros e a gente precisa de 8 diamantes. Essa aqui eu acho que eu não vou fazer, eu nunca faço essa daqui, né, porque, mano, de verdade eu acho que é muita, né, falta do que fazer com o MC, mas talvez eu faça, eu vou ver, eu vou ver, vamos primeiro fazer por partes aqui, gente, ó. Vamos vir aqui, vamos pegar 8 desse daqui, certo? 8 desse. Vamos pegar também 8 da negocinha azul aqui, da barrinha azul que a gente também já tem que a gente precisou pra fazer, né, a incubadora de fogo, né, no level 4, que a gente tem a level 4. Vamos vir aqui agora e vamos pegar também ouro que a gente vai precisar de ouro, que eu acho que o último é de ouro, certo? Se não estou enganado, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, é de ouro, realmente. E o que a gente faz? A gente vem aqui então, coloca a incubadora aqui, faz isso aqui, a gente pega isso, coloca o negocinho azul, aí depois do negocinho azul a gente pega isso aqui de novo, pega o negocinho aqui e, bom, gente, eu vou fazer a de diamante. É, eu decidi aqui, eu vou fazer a de diamante porque eu acho que vocês vão gostar, mano. E como a gente tem bastante MC, não tem problema, ó. É só depois a gente fazer umas trocas com os villagers ali que a gente recupera isso aqui bem rapidinho, ó. São 65 mil e basicamente então a gente tem a tier 5, né, mano? Eu vou colocar ela aqui pra, né, pra gente não perder o craft dela e é pronto, ó. Estamos então aqui com a tier 5 e bonde. O que a gente faz agora é basicamente chegar aqui na nossa incubadora e atualizar ela. Nossa, mano, caraca, ela é mó bonita. Olha isso aqui. Ah, provavelmente então a nossa, a nós de fogo vai ficar igual a essa daqui, só que com dois desse aqui no cantinho, né, mano? Ah, que dá... Ah, não, três, né? Vai ficar um aqui e mais um aqui, ó. Se eu quiser fazer isso aqui agora eu posso fazer porque eu já tenho, né, um craft dela aqui, ó. É só a gente pegar mais diamantes. Só que depois eu faço isso aqui que a gente não vai utilizar ela hoje. Então, o segundo passo, gente, é basicamente a gente reabastecer a nossa negocinha, né, a nossa incubadora com água ali, né, com baú de água. O que a gente tem que fazer então? A gente vai pegar então alguns baú de águas, né, deixa eu pegar alguns baú de águas aqui e a gente precisa basicamente lotar isso aqui de água. Eu não sei se por ela ser tia 5 que a gente gasta mais água. Eu acho que não, né, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o tier 5, não sei nem de verdade, não sei nem pra que serve o tier 5, velho, pra falar a verdade pra vocês, viu? Então, ó, 7, 5, 8, ok. Deixa eu vir aqui pegar mais uns 2 baú de água porque eu acho que a gente vai precisar, velho, eu acho que a gente vai precisar de mais uns 2, assim, pra encher. Nice, mano. Enchemos então e pronto, gente. Basicamente aqui a gente já tem a nossa incubadora pronta pra ser utilizada. E bom, galera, ó, o que eu vou fazer então aqui agora é basicamente colocar o nosso dragão arco-íris aqui, né, pra chocar. E tá vendo que já tá descendo aqui já, ó, e basicamente ele vai ficar aqui, né, chocando. E quando essa barrinha aqui, ó, essa setinha aqui carregar, basicamente vai ser a hora que ele vai tá pronto. Então, eu acho que por ela ser tia 5 vai ser bem rapidinho. Mas só que antes eu vou dormir aqui, gente, porque eu não... Porque como a gente tá numa vila e a gente tem os villages que fazem troca, eu não quero que nenhum desses villages desmorra, gente, por zumbi e tal. Então eu tô sempre de olho na hora de dormir pra que nenhum zumbi aqui, né, venha e mate alguns villages nossos. Já que eles basicamente estão ficando a solta aí pelo mapa, né, então eu não quero que nenhum... que nada disso aconteça porque esses villages aqui foi bem difícil de achar. Mas bom, eu vou começar então, gente, já que aconteceu o nosso vai, né, chocando, eu vou começar a pegar algumas carnes zumbis, alguns papéis, pra gente ir trocando sabe, isso aqui é basicamente aquele negocinho que a gente consegue trocar por esmeralda. Então eu preciso disso aqui, de um couro. Vou pegar também algumas carnes, né, vou pegar algumas carnes, vou pegar alguns papéis também, pra casa a gente consiga trocar com algum village de papel. Eu vi que aqui embaixo já tem um village que troca carne por esmeralda. Então basicamente eu vou vir aqui, vou começar então a pegar um pouquinho de esmeralda com ele, né. Ó, ele tá trocando até que bastante com a gente. Eu acho que a gente consegue trocar sete com cada um, né, de uma vez assim. Então, ó, vamos lá, sete. Ó, caraca, esse aqui troca mais. Que isso? Caraca, esse aqui tá trocando bastante, mano. Ó, caraca, ele tá trocando mais ainda. Que isso, gente? Ó, que... Ah, tá, agora ele parou. Então a gente conseguiu literalmente 196 mil em MC, mano. Então aqui... Ah, ele já liberou mais ainda. Então a gente vai vir aqui, vai pegar mais carnes e vai trocar, velho. Vamos trocar até aguentar, mano, com esses village aí. Porque, velho, a gente tá precisando de bastante MC mesmo. Não que a gente esteja precisando, né. A gente quer muito MC, né. Não é que a gente precise. Mas, ó, vamos lá então. Aqui a gente coloca mais, coloca mais. Vamos ver, mano. Quanto que esse vídeo aqui vai me render, mano? Caraca, esse aqui foi o vídeo que mais trocou comigo até hoje. A gente conseguiu 17 esmeraldas só com ele, mano. Você tá louco. Esse aqui ainda não liberou as trocas. Então, né, a gente não consegue fazer nenhuma troca com ele. Vamos ver esse daqui. Porque esse aqui, ele é bem bom de trocar. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, ele é bem bom. A gente já consegue fazer todas as trocas de uma vez. A gente já tá com 21, então. E vamos ver se algum deles aqui, ó, tá liberado, né. Se um desses dois aqui tá liberado. É, nenhum deles tá liberado desses. E vamos ver se esse aqui tá. Também não. Então, os de papel, mano, eles estão demorando muito pra liberar. Eu não sei porquê. Não sei se eles estão bravos, alguma coisinha. A gente tem que fazer alguma coisa. Isso aí tá bem chachinho de trocar com esses caras aqui, viu. E, caraca, ah, eles trocam um bússolo, né, gente. O que eu vou fazer, eu acho, vai ser isso aqui, ó. Deixa eu devolver essas carnes aqui e esses papéis. Não, mentira. Eu vou deixar os papel e vou vir aqui e vou pegar algumas bússolas pra trocar com esses caras. Porque, pelo que eu percebi, eles trocam algumas bússolas. E eu quero ver se esse daqui vai ajudar a gente bloquear as trocas com eles, né. Então, deixa eu vir aqui, ó. Vim nesse daqui primeiro, ó. Ele tá fugindo de mim, né. Vem cá, ó. Deixa eu vir aqui e trocar algumas bússolas com ele, ó. Pra ver se ele já libera esse negócio aqui. Não liberou não, né. Então, deixa eu já trocar umas três com esse daqui. Ok. É, mano. Realmente, ele parece que ele não tá querendo liberar, velho. Aí, ele travou também essa troca aqui. E a gente vai pegar mais bússolas ainda pra trocar com outro lá, velho. A gente vai trocar com outro. A gente precisa de mais seis bússolas porque eu vi que ele trocou sete. Então, ó. Vamos pegar aqui e vamos ver se a gente consegue fazer alguma troca com esse village que tá... Onde que ele tá, mano? Agora o village meu, mano. Eu tenho uma raid quando o village some que, mano, parece que os bichos eles vão pra Narnia, velho. Eu não sei. Parece que eles entram em algum lugar que teleporta ele pra outra dimensão. Porque você não consegue achar ele jeito nenhum. E olha, mano. Ele já liberou a troca de novo. Ah, tá. A gente tem alguns coros aqui. Vamos trocando, a gente não precisa de muito, não. E, bom, ó. Eu só quero achar outro village de papel, velho. Porque o outro village de papel vai ser bem importantezinho pra gente se a gente conseguir encontrar ele. Só que, basicamente, eu tô vendo que a gente não vai conseguir, velho. Mas não tem problema, não. Vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte, né? Vamos jogar esse aqui de volta pra... Pra... Pro negocinho aqui, né? Pra... Pro nosso negócio de MC. E olha pra você ver, gente. Com aquilo ali, tudo que a gente fez, a gente conseguiu 491 mil. Então a gente vai ficar com 2 milhões e 400 mil em MC, mano. Então esse aqui, velho, é muito roubado e é muito bom pra gente que grava vídeo, velho. Você tá louco. Isso aqui ajuda a gente demais nos vídeos, mano. Você tá louco, velho. E, mano, agora vamos ver, então, se o nosso ovo de... A dragão arco-íris já chocou, mano. Vamos, então, aqui, clicar e vamos... E olha, mano, ele chocou já, velho. Ele já chocou. E, bom, gente, então como o nosso dragão arco-íris já tá aqui, velho, basicamente pronto pra chocar, eu já tenho também os nomes dele que foram vocês aí, né, que... Que basicamente deram aí nos comentários. Eu vou falar o nome da pessoa também que deu o nome. Então, ó, vamos lá. Eu tô com eles anotadinhos aqui. Então em 3, 2, 1 e pronto, mano. Vamos chocar, então, agora esse ovo arco-íris aqui que foi um macho. Veio um macho. E o cara falou, então, que foi o Caio Oliveira. Falou que, ó, se fosse macho era pra chamar colorido, mano. Então vamos colocar o nome dele aqui de colorido, né? O nome do nosso dragão vai ser colorido. Eu não gostei muito do nome, não, né? Não achei que seria um nome tão legal assim. Mas, ó, o Caio falou, então. Vou colocar o nome do Caio aqui. E, mano, na verdade, velho é um nome bem da hora, né, mano? É, faz sentido. Não, gostei, mano. De verdade, eu gostei. Gostei sim do nome. Vamos spawnar ele aqui agora, mano. Olha só, mano. Cara, esse dragão aqui, de verdade, ele é muito top, mano. Você tá maluco, velho. E o bicho já vem com fome, né? Que que é isso, mano? Que dragãozinho esfomeado, hein, velho? Vamos dar uma carne pra ele aqui. Ai, ele come maçã dourada e coisa. Ele não come isso aqui. Você não acha que você tá se achando demais, não, meu amigo? Você tá pedindo... Meu Deus, vamos ter que... Vamos ter que fazer... Não, né? Vamos ter que fazer maçã dourada pra você? Não, pera aí. Que isso? E lá, gente. Acho que aqui tem algumas cenouras aqui dos vilhos, ó. Vamos vir aqui. Vamos pegar uma cenoura, né? Que aí a gente já faz uma cenourinha dourada pra ele, ó. Vamos colocar isso aqui, né? A gente vem aqui agora. Pega um pouquinho de ouro, ó. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Beleza? A gente precisa de oito ouros, né? Então a gente vem cá, ó. Pega oito ourinhos, certo? Vem aqui no nosso craft table. Faz uma cenoura dourada aqui pra ele. Né? Ué, né? Assim que faz cenoura dourada. Como é que faz cenoura dourada, gente? Como é que faz cenoura dourada? Como é que faz cenoura dourada? Será que é assim? É assim? Ué, gente. Como é que faz? Ah, é com pepita. Ah, é barato assim? Ah, pra mim era caro pra carão, velho. Fazer uma cenoura dourada, tá louco? Não, então é barato? Ah, não sabe disso não, pô. Então é tranquilo de fazer, né? Então é bem tranquilinho de fazer. Então a gente vai vir aqui. Vai jogar isso aqui também. E vamos pegar aqui, então, um pouquinho de cenoura dourada, velho. Porque, ó. Eu já percebi que isso é folgado, viu? Já percebi aí, meu amigo. Que tu é folgado e tu não vai se acostumar, não, viu? Tu não vai se acostumar, não. E, caraca, ele pede fome muito rápido, velho. Ah, mas beleza. Com uma só ele já fica com menos fome, né? Isso aqui é quantos MC? Caraca, é 1.800 MC? É, bichinho, cara, hein, senhor? O que que é isso? E, bom, gente, o que a gente vai fazer agora é basicamente deixar esse dragão... Caraca, já tá ficando fome de novo. O que é isso? Ô, meu amigo, calma aí. Calma aí. Ai, meu amigo, você tá pensando que aqui é rico, né, pô? Meu amigo, calma aí. Dá uma segurada. Ó, gente, o que que eu tô pensando, então? É, eu tô querendo, então, fazer com que... A gente já deixe esse dragão aqui no level, é, pelo menos alto. Pelo menos level... Vamos colocar ele no level 100? Vamos colocar, então, esse dragão aqui no level 100, gente. Vamos deixar ele aqui no level 100, então. Né, eu já tô querendo fazer isso. Porque como ele era pra ter sido nosso primeiro dragão, já era pra ele estar, literalmente, no level 100, né, gente? Então, ó, peguei aqui um pouco de carne. Peguei dois packs, né? Porque, mano, não tem problema se sobrar nem nada. É só a gente colocar aqui de volta, né? Não vai fazer falta. Só que tá ficando de noite, gente. E aquele negócio, né? Eu não quero que nenhum dos nossos villages morra, porque você viu, mano, como que é importante essa troca aqui com a esmeralda, né, dele. Então, ó, vamos dormir aqui antes que... Antes que algum zumbi mate, né, os nossos villages. Porque a gente não quer isso. E, bom, agora, então, que já amanheceu, vamos colocar, então, agora, pra, né, pra... Vamos fazer com que nosso dragão colorido, né, velho, fique level 100. Então, vamos começar aqui a fazer as coisas, ó. E o legal, gente, é que todo... E pra quem sabe, né, pra quem joga esse mod aqui, é que todo level 25, basicamente, o dragão, ele muda de forma. Então, ó, ele tá no level 10. Então, no level 25, ele vai mudar um pouco. Caraca, mano, ele é grande, hein, velho? Não, ele é bebê e já tá quase do meu tamanho, velho. Você tá louco? Que isso, mano? Olha o tamanho. Bicho, ó, então, 21, 22, 23, 24. E, gente, ele basicamente já tá do meu tamanho. Ó, mano, ele tá do meu tamanho. Literalmente, ele tá do meu tamanho. Ele tá do meu tamanho. Meu, mano, que isso? E, ó, gente, agora reparem bem como que esse dragão aqui... E como que ele vai ficar em 3, 2, 1... E agora vai... Agora. Caraca, hein, mano. Parece, tipo assim, ele ficou muito mais... Parece, sei lá, mano, mais forte, tá vendo? Isso é louco, velho. Esse dragão aqui vai ficar muito top. Vamos continuar, então, dando comida pra ele aqui até ele chegar no level 100, gente. E quando ele chegar no level 100, então, eu volto pra vocês, tá bom? Gente, eu deixei, então, nosso dragão Aquiles aqui no level 100. E, mano, ele ficou enorme, gente. Sério, vocês não têm noção. Então, gente, eu já quero pedir pra vocês já deixarem o like, mano. Aqui, de verdade, esse episódio aqui tá muito bom. A gente já fez um dragão. A gente já pegou, mano, é chocador. Agora a gente já viu meio que um ninho, mano. A gente já fez bastante coisa nesse episódio aqui. Então, por favor, já deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? Então, em 3, 2, 1... Eu vou mostrar agora pra vocês o nosso dragão Arco-Íris no level 100. Então, vamos lá em 3, 2, 1... E, mano, olha isso aqui, gente. Vou mostrar bem devagarzinho, mano. Olha o tamanho desse dragão aqui, mano. Que isso, gente. Ele é muito top. Ele é todo coloridão, né, mano? Olha isso aqui, as escamas dele, ó. Ele é todo coloridão. Olha isso, a asa dele é rosa. Mano, de verdade, esse dragão aqui, ele é lindo, lindo, lindo. Então, agora a gente, basicamente, tem dois dragões, né, velho? Que é a Meg e o colorido, mano. Então, a gente já começou, então, a nossa cidade dos dragões. Muito, muito top. E olha ali, tem o Narder Mortal, que é o nosso amigo, né? Que é aquele Narder Mortal raro ali, né? Que é uma cor preta, mano. Muito top. E tem o outro Narder Mortal ali atacando alguma coisa, gente. E o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em subir aqui no nosso dragão Arco-Íris. Mano, caraca, velho. Caraca, gente. Olha a gente voando nele, mano. Que da hora. Que isso, gente. Olha que da hora que a gente voando nele, mano. Que massa, de verdade. E o que eu tô pensando em fazer, gente? Tô pensando, basicamente, em atacar esse dragão aqui, ó. Então, gente, a gente, basicamente, vai fazer isso. A gente vai atacar o dragão Narder Mortal agora. Então, vamos lá, então, tentar atacar ele aqui, mano. Começando aqui já. E esse dragão aqui, ele tem dois poderes, né, mano? Que é o lança-fogo. E ele também tem o dragão, o poder que a gente usa lá no nosso... Com a nossa Meg também. Então, vamos começar, então, a tentar atacar ele aqui. E já vamos começar, então, hein, gente. Ó, ele já tá voando. E, olha... Ai, o ataque dele é azul. Que isso, gente? O ataque dele é azul. Da hora, da hora. Já é diferente. E, mano, agora a gente, basicamente, vai precisar tentar acertar o nosso... Esse Narder Mortal aqui, ó. Nice! Acertamos. Caraca, mano. Acertamos, ele já vai começar a atacar a gente. Acertamos, ele já vai tentar começar a atacar a gente. Eu tenho certeza. Caraca, ele desviou. Beleza. Mano, ele tá desviando também dos nossos ataques, né? E o que a gente vai tentar fazer agora? A gente precisa tentar acertar esse dragão aqui de todo jeito, mano. Então, ó. Vamos lá em 3, 2, 1 e mais uma. E acertamos. Nice, velho. Nice. Mano, eu tô pensando em tentar também utilizar esse ataque novo aqui que a gente tem, mano. Deixa eu já vir fazer isso aqui, ó. Deixa eu descer um pouco, né? Certo? E eu acho que eu vou tentar utilizar, mano, esse ataque que a gente tem aqui, né? Que a gente tem que usar a letra X, mano. Então, vamos lá no 3, 2, 1 e vai, mano. Agora, vai. Eita. Ah, mano. Tá, não funcionou. Ele não funcionou de direito. A gente não soube usar ele. Mas não tem problema, não, velho. Tempo... Caraca, caraca. Ele acertou na gente. Ele acertou o lance da chama na gente, velho. Ele acertou o lance da chama na gente. Ah, né? De mortalidade, isso aqui não vai ficar assim, não, viu? Não vai ficar assim. Porque a gente vai tentar te acertar agora de novo, hein? Nossa, ele desviou. Beleza. Agora. Vai. Hum, a gente errou de novo, mano. Você tá louco, velho. Mano, é bem difícil de acertar, velho. É bem difícil de acertar esses dragões, viu? Você tá louco, mano. É bem difícil mesmo. Mas não é impossível, não, velho. Então, em 3, 2, 1 e vai. Beleza. Acertou, matamos. Nice, time, mano. A gente acertou 3 ataques e matou ele, velho. Que da hora, mano. E, velho, pelo que eu tô percebendo aqui, tem um outro dragão aqui procurando treta pelo que tá me parecendo, velho. Eu vou tentar atacar esse dragão aqui também, mano. Que, mano, de verdade, esse dragão aquilis aqui, ele é muito forte. Como eu já disse. Mano, eu já tinha dito pra vocês nos episódios passados que ele é muito forte. Agora, utilizando ele realmente, mano, eu tenho certeza que ele é muito forte, velho. Caraca, é um dragão might, mano. Cara, eu não sei se vou atacar esse dragão aqui, hein, velho. Porque, mano, esse dragão aqui é problema, velho. Esse dragão aqui é problema. Ele é bem forte. Caraca, tem até um zíper arrepiante aqui, ó. Que da hora, mano. Dragão de duas cabeças, né, mano. Que tem no filme, velho. Que top. Esse dragão é muito foda, velho. Mano, mas eu... Será que a gente já tá aqui tão ele, velho? Será que a gente já tá aqui ele aqui? Cadê ele? Ele parece que tá fugindo. Ah, ele tá fugindo. Não, não vai fugir não, meu amigo. Eu vou atrás de você, viu? Caraca, mano. Olha, que isso? A velocidade... Mano, caraca, esse dragão é muito forte, velho. É muito rápido. Caraca. Opa! Esse aqui não é um dragão. Esse aqui não é o dragão que a gente tava procurando pra tretar, não. Cadê ele? Cadê ele? É ele ali? Será que é ele? Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá, você tá tentando fugir, né, meu amigo? Você tá tentando fugir, né? Mas não vai fugir não, viu? Vai fugir não. Porque a gente vai atrás de você, viu? A gente vai atrás de você, mano. Pera aí. Eita. Nossa, mano. A gente tá muito rápido. A gente tá conseguindo controlar o dragão, velho. Caraca, mano. Parece que ele tá girando. Ele tá andando em ciclo e a gente não conseguiu acertar ele, mano. Olha que cara chato, hein, mano. Caraca, velho. Eu vou ter que pegar um pouco de distância dele aqui, então. Vou pegar um pouquinho de distância dele aqui. Vou agora diminuir a nossa velocidade, né? Pra gente precisar... Pra gente, né, não errar. E a gente vai mirar agora direitinho nele, gente. A gente vai mirar direitinho nele. Deixa eu ver se a gente consegue mirar. Caraca, mano. O problema é que ele tá girando muito, velho. Ele tá girando muito. Caraca, velho. Ele tá girando muito, é. Caraca, tá bem difícil acertar esse dragão aqui, velho. Eu queria muito derrotar ele, mas pelo que tá me parecendo, não vai dar não, velho. Que de verdade... Mano, ele tá bem chatinho ali, velho. Ele tá bem chatinho ali mesmo, ó. Vamos tentar acertar ele daqui. Ih! É, mano. Bem difícil de acertar esse dragão, viu? Caraca, ele vai ficar desviando, gente. Não vai ter como derrotar ele. Mas, mano, eu vou voltar pra derrotar esse dragão aqui ainda. Eu ainda vou voltar pra derrotar ele. E, mano, olha a velocidade desse dragão aqui, velho. Olha a velocidade desse dragão aqui, mano. Chega até bugar o jogo, mano. Tão rápido que esse dragão aqui é, velho. Você tá louco, mano? O nosso dragão... O outro nosso dragão ali não é assim, não, velho. Que isso? Voar nesse dragão aqui, ele é muito top, mano. Ele é muito rápido, velho. Você tá louco. Louco, 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 mano. Então, a gente consegue, velho. A gente consegue chegar nos lugares muito mais rápido com ele do que com o outro, velho. Isso daí eu tenho certeza. E, caraca, ali já tem outro dragão arqueídeo. Não, olha o tamanho do nosso dragão arqueídeo. Perda aquele ali, mano. Aquele ali é um... Deve ser level 10, mano. Porque, olha isso aqui, mano. Esse daqui que é dragão gigante, velho. Olha o tamanho do dragão. Tá doido. Mas, gente. Gente, infelizmente, então, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, gente. Caso vocês tenham gostado, gente, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. E também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo, né, dessa série aqui. Que tá saindo todos os dias. Lembrando também de comentar o que vocês querem ver aqui na série. E ideias de nomes também, né, pra gente colocar. E, gente, hoje o episódio de hoje foi muito da hora. Mas, infelizmente, a gente vai ter que finalizar ele aqui, então. E, de verdade, espero que vocês tenham gostado mesmo, mano. A gente fez, né, o nosso dragão arqueídeo aqui. Mas, então, gente. Gente, eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, velho. Tchau.